Em meio a quantas provas do mundo Se você se sente abandonado Alguém espera mais de Deus Quando a ilusca é causador E a esperança se acabou Diante do invadimento E o caminho Deus te dá Deus o guiará E você perdido está Glória a Deus! Ele lembra sempre o caminho Aqui Deus fará só pra você Eu sei Deus o guiará Quando eu cura os limpos de dança Trazem lágrimas de dor Você luta sem ter força E a nossa terra Já ouvi Deus o abraço e tão gentil Chama pela mão Mostrando um novo rumo A seguir E a seguir A seguir A seguir E viver O que irá Se você perdido está O que irá sempre um caminho aqui, Deus fará só pra você, eu sei, Deus o que entrará, se você ter perdido estar, se eu entrar sempre, o caminho aqui, Deus fará só pra você, eu sei, Deus o que me guiará, meu guiará, meu guiará.